Começando mais um Ranking Preparados Full Power aqui na Hardgares, Zona Sul de São Paulo. Eu já tô com saudade da Paula e do Citroën DS4 dela, mas tá aqui o João pra compensar, né? João, o que nós temos amarrado ali? É um Golf GTI 2001, original 150 cavalos e agora tá nas modificações aí. A cara de 150 cavalos ele tem ainda? É, original, bem um civilzão, assim, tranquilão. Mas e debaixo do capô, o que você fez? Então, lá agora a gente tá rodando com um motorzinho Stroker 2.0, forjado, turbininha roletada, tem uma embreagem de Dancona. Intercoolerzão? Intercooler frontal, usa uma bomba dinâmica. Uma bomba só alimenta? Uma bomba dentro do tanque, bem tranquilo. E os bicos? Bico a gente usa de 100 libras, na injeção original. Quanto de pressão? Tá aí na faixa de 2 a 2 e 1. E usa direto, 2 kg? Direto, direto, direto. Acelerou, vem a pressão? Acelerou, vem a pressão. Quanto você acha que vem aí de potência torque? Cara, deve vir na faixa aí de uns 450 pra mais. E roda no álcool, na pódio? Roda no álcool, 100% álcool. Que tipo de uso você faz do carro? Não vale falar que ele vai na padaria. Então, cara, pior que esse carro tá bem fim de semana mesmo. Só rodo mais fim de semana, não ando em pista. Só pra dar uma passeadinha? Só pra dar uma passeada, tô com um neném pequeno aí, só pra passear de vez em quando. Sempre consciente, né? Maravilha, vamos acelerar, ver quanto tem de torque e potência na real aqui. Maravilha, vamos acelerar, ver quanto tem de torque. João, antes de te falar quanto deu seu carro no dinamômetro aí, um recado pra galera que segue a Full Power aqui no YouTube e no Instagram, arroba a revista Full Power. A Sony Pictures lançou Velozes 8 em DVD e Blu-ray. E pra quem é fã demais da série, tem um pacote com os 8 filmes num DVD só. E você que acompanha a gente vai participar de um sorteio. Escreva nos comentários abaixo qual foi a parte de um filme, pode ser qualquer um dos 8, que te deixou marcado. Escreva aqui, você vai concorrer DVD, Blu-ray ou um pacote completo com os 8 filmes. Se quem quiser comprar, tem aqui na descrição do vídeo também o link pra comprar isso aqui agora. Ó João, nós demos 3 puxadas, a mais forte, 485 cavalos e 57 kg de torque. Mas teve uma que veio um pouquinho menos de potência e mais torque. Chegou a medir 67 kg de torque. Cara, obrigado. Parabéns, maestrão, hein? Valeu, obrigado. Como você faz pra tracionar tanto torque aí na tração dianteira? Tem alguma coisa ali pra ajudar na tração? Então, a suspensão bem acertada, tá usando o Toyo R88 e agora vai entrar um blocante também aí pra ajudar na tração. E colabora pras duas rodas que ele motoriza, na verdade. Isso, e aí ajudar. Maravilha, parabéns de novo aí. Juízo aí, não acelere em lugar errado, hein? Tranquilo, valeu. Você tem um carro preparado na garagem, quer passar aqui na rádio de garagem, os contatos estão abaixo, entre em contato direto com ele. A gente se vê semana que vem em mais um ranking preparado full power. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho